A Cibulé de Deus do Anarabucu foi a grande anfitriã do grande programação do pré-congresso da UMADEAP que realizou uma manhã de avivamento e os jovens lá se fizeram presente e fizeram uma grande obra para o Senhor. E claro, o programa Impacto não ficou de fora desse grande evento e quer compartilhar com você como foi que aconteceu, como os jovens fizeram essa realização do pré-congresso. Vamos ver? E aí Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus A programação da UMADEAP se estendeu durante o dia, com uma manhã de avivamento No sábado pela manhã, o predetor foi o pastor Maicon Silva de Camboriú De que forma eu e você esta manhã, de que forma nós viemos construindo as nossas bases no reino de Deus Se o tema é a visão de reino, nós precisamos construir no nosso alicerce As nossas bases, focando no reino Mas de que maneira nós estamos construindo a nossa base espiritual As nossas bases dos relacionamentos, galera, que isso é muito importante Se nós não estivermos construindo o nosso patrimônio espiritual, profissional De relacionamento, faltado na palavra Faltado em Cristo Logo, logo, logo Esse patrimônio vai desabar E no domingo, manhã do avivamento Com jovens, dirigido pela missionária Sara Guilherme Quando nós entendemos que nós não somos daqui Quando nós percebemos que nós não fazemos parte desse sistema mundano Uma língua e mediafórica Quando nós entendemos que nós não precisamos seguir as regras desse mundo Nem seguir os ditames que a moda ou os prazeres da carne nos mandam e nos comandam A gente começa a procurar o que é então Que eu sou e pra onde é que eu vou Aos nove anos de idade eu comecei a fazer essa pergunta dentro de mim E eu queria entender o que era Que a minha mãe, meu pai Diziam, vai ler a Bíblia Vai orar Vai ler a Bíblia Porque você precisa aprender as coisas do céu E eu disse, mas por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que me dedicar a isso? E eu comecei a ler a palavra de Deus Irmãos, a melhor decisão Que uma pessoa pode tomar na vida É decidir ler a palavra de Deus É começar a entender o que é que tem nesta palavra E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana E amanhã a alegre dá uma de-up com a famosa gincana Amém.